Oi pessoal do YouTube, estou aqui novamente para gravar um novo vídeo com vocês. E para quem ainda não me conhece, sou Camila Linhares e seja muito bem-vindo ao meu canal. E antes de iniciar o vídeo de hoje, espero que você deixe aquele like que me ajuda muito na divulgação deste vídeo. E também peço para você se inscrever no canal porque tem vídeos maravilhosos aqui e também me ajuda muito. E peço também para você ativar o sininho neste botãozinho aqui do lado, do onde inscrever-se. Tem um sininho, você ativa o sininho porque você vai receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo aqui neste canal. E também compartilhe esse vídeo com os amigos porque ele me ajuda muito. E eu agradeço a todo mundo que me ajuda compartilhando os vídeos. E vamos embora para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje, vamos falar sobre esta máscara aqui da Avon, né? Que é uma máscara que está sendo a queridinha de todo mundo, de todas as blogueiras aqui e de todas as meninas que fazem vídeo aqui no canal do YouTube. Muita gente está botando ela como a favoritinha, né? Nesse ano de 2021. E eu resolvi comprar ela por isso mesmo que eu estou vendo muita, muita gente falando, né? Eu já tenho aquela Genius, né? Da mesma marca, né? Da Avon também. E eu gosto muito dela. Acho que ela é uma excelente máscara. Como várias que eu já usei da Avon, gosto bastante. Eu resolvi comprar essa, né? Porque a pessoa ama máscara de cílios. Então eu resolvi comprar mais uma porque, né? Vamos comprar, vamos testar, vamos ver. Ela vem nessa caixinha aqui. Ela diz que é uma máscara de alongamento e volume instantâneo dos cílios. E ela contém 10ml, tá? Eu achei muito boa a quantidade, tá? Assim que eu peguei a embalagem, eu nem tinha reparado quando eu fiz o pedido. Mas assim que eu peguei a embalagem e vi que tinha 10ml, eu fiquei até feliz. Porque eu tenho muitas... Eu tenho muitas máscaras de cílios que eu compro e que vem 5, 4, né? Por mais que a gente use, eu acho que eu nunca cheguei ao final, né? De uma máscara de cílios. Mas essa aqui tendo 10, eu fico muito feliz, tá? Eu paguei nela numa faixa de... Eu vou deixar o preço certinho aqui, gente. Porque eu esqueci de cabeça. Mas eu acho que eu tenho anotado ali, né? Eu posso ver onde eu paguei, né? Mas eu acho que foi uma faixa de 30 reais, tá? Mas eu vou deixar o preço certinho aqui pra vocês. E vambora testar ela aqui. Vou fazer várias e várias camadas pra gente ver se vai dar volume nos olhos. Vou mostrar aqui primeiramente o aplicador pra vocês, né? Ó, o aplicador dela é assim. Tá vendo aqui? Ele dá tipo uma voltinha aqui. Uma curvinha aqui, assim. Bem sutil, mas tem uma curvinha aqui. Isso ajuda a gente a levantar os cílios, tá? Eu acho que a máscara da Visela também é assim que eu tenho aqui. Também de volume também. Então, vambora testar. Vou fazer num olho só pra gente ver a diferença de um olho pro outro. Vou aplicando a primeira aqui. Vou esperar secar um pouquinho. A gente aplica a segunda e vamos ver como que vai ficar o resultado. Primeira camada aplicada. E olha como ficou o resultado. Só nesse olho aqui, tá, gente? Apliquei só nesse por enquanto. E vamos pra segunda camada. Peguei mais produto aqui, ó. Tá? Toda vez que a gente faz a segunda camada, a gente espera secar, tá? De uma camada pra outra, a gente espera secar. E tem que molhar novamente o pincel no produto, tá? É bom assim que você espera secar de uma camada pra outra, você fechar o produto. Pra também o produto não secar. Vou aplicando aqui, ó. Mais máscara de cílios. Pra gente ver como que é a potência desse aqui. Já de primeira camada, eu já gostei, já. E vamos pra segunda. Geralmente eu faço essas máscaras que dão bastante, né? Eu gosto de muito volume, mas eu gosto que fique separadinho. Então essas máscaras de muitos volumes, assim, eu costumo fazer de duas a três, tá? De duas a três camadas pra ver como que fica. Meu Deus. Os cílios já tá enormes, já. Olha isso, gente. Olha a diferença de um lado pro outro. Deixa eu me aproximar pra vocês, ó. Ó, sempre fechando, ó. Fechei aqui. Olha a diferença. Tá quase na minha sobrancelha, olha isso. Olha aqui os cílios, quase na sobrancelha. Olha a diferença do outro. Não chega nem no final dos olhos. Olha aqui. É muito visível de longe, vocês não conseguem ver a diferença. Vou me aproximar pra vocês verem melhor. Olha isso. Achei fantástica essa máscara. O cheiro dela é bem parecido com as outras máscaras da Avon mesmo, tá? Mas a tecnologia que eles botaram aqui, gente, é demais. Olha isso. Olha que cílios é esse. Muito grande. Já passei no outro olho aqui pra finalizar o vídeo com vocês. E olha a diferença dos olhos aqui, né? A diferença que deu nos meus cílios. Na parte de baixo eu passo uma vez só, uma camada só, tá? Independente de quantas camadas eu passo na parte de cima, né? Porque se a gente for pensar nos cílios postiços, a gente não bota na parte de cima e na parte de baixo. A gente bota só na parte de cima, tá? Então, várias e várias camadas eu faço só na parte de cima. E na parte de baixo é só uma única camada mesmo. Só pra deixar mais pretinho e mais visível, tá? Pra ficar esse efeito de olho de boneca, né? Que fica bem pra baixo, bem pretinho e pra cima. É assim que eu gosto. Eu acho muito bonito, tá? E não é à toa, né? Que essa máscara tá sendo a queridinha do momento da Avon. Mas eu acho que ela é muito boa. Mas eu também, né? Fico assim, né? Com o coração bem dividido com a Dinius também. Que eu acho muito excelente, tá? Se você tem a Dinius ou se você quer testar essa, eu acho as duas excelentes opções, tá? Pode comprar uma ou outra se você gosta de volume e você não vai se arrepender, tá? Tá? Aqui, ó. Como que tá essa aqui. E eu já tenho a resenha da Dinius aí no canal também. É só você procurar aí que já tem a resenha já pra vocês, tá? É aquela máscara 5 em 1. E essa é minha resenha pra vocês hoje dessa máscara de cílios da Avon. Que, né? Que é o hit do momento aí da internet, das blogueiras. Daí o pessoal que grava vídeo aqui no YouTube, do Instagram. O pessoal, tudo quanto é lugar, só fala dessa máscara aqui, né? A máscara brasileira da Avon. Que todo mundo tá gostando muito, muito, muito. E antes de você sair desse vídeo, né? Dessa resenha que eu fiz especialmente pra vocês com muito carinho. Eu peço pra você deixar aquele like que me ajuda muito na divulgação deste vídeo. E peço também pra você se inscrever no canal porque também me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. E eu gosto muito de ver o número de inscritos crescendo de pouquinho a pouquinho. A gente chega lá. E eu também peço pra você compartilhar, né? Este vídeo nas suas redes sociais, se assim for possível. Porque vai me ajudar muito a crescer aqui também no YouTube. E eu também peço pra você ativar o sininho pra receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo aqui neste canal. E essa é a minha resenha pra vocês hoje desses cílios maravilhosos aqui que ficou. Meus cílios, olha. E eu fui.